Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Um abraço a todos vocês. Aqui é o Diácono Francisco, aqui da Arquidiocese de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. E eu quero hoje falar sobre uma coisa muito importante. A nossa amada Igreja Católica tem inúmeros, inúmeros padres, bispos, freiras, freis, leigos, leigas, por este mundo afora, que trabalham com as pessoas em situação de rua. Os conhecidos moradores de rua. A gente diz assim, não existe morador de rua porque para morar precisa ser uma casa e a rua não é casa. Mas se a gente parar para pensar, existem milhares de irmãos cuja casa é a rua. E nós aqui trabalhamos com a comunidade missionária Divina Misericórdia, com esses irmãos de rua. E eu ficava inquieto porque nós acolhemos, nós damos comida, damos roupa, banho, arrumamos documento, damos cama, damos todas as oportunidades que eles quiserem. Graças a Deus, ao longo de 17 anos de história, muitos saíram desta vida. Hoje, eu alegro no meu coração, por Deus usar a comunidade para tirar esses irmãos. Muitos voltaram para suas famílias, muitos construíram uma nova família, casaram, têm filhos, estão trabalhando. Muitos terminaram o ensino fundamental, muitos terminaram o colegial. Graças a Deus, muitos terminaram faculdades. E hoje, nas nossas casas, nós temos hoje sete, sete, sete ex-moradores de rua fazendo faculdade. Centro Universitário Claretiano, e também, nas faculdades do Objetivo, COC, melhor dizendo. Prestem atenção, nós temos um padre, que nasceu aqui na comunidade. Mas eu fico cada vez mais irritado, a verdade é essa. Não estou com ódio, porque cristão não pode ter ódio. Mas eu fico irritado com as nossas autoridades. Irritado. Nós sabemos que nesta pandemia, nesta pandemia, o governo federal distribuiu milhões e milhões para as prefeituras. Milhões e milhões que foram, é claro que a maioria teria que ser, para a saúde. Para as secretarias da saúde. Então, todos os municípios do Brasil, todas as secretarias da saúde, receberam milhões. Basta você entrar no site do Ministério da Saúde e olhar lá, ou então ir na sua prefeitura. Lá no Transparência. Vai lá e ver quanto que a Secretaria da Saúde recebeu. Também as secretarias de assistência social. O governo federal mandou dinheiro para todos os municípios, para trabalhar especificamente com moradores de rua. E eu tenho certeza que tem prefeito, tem cidade, que vai devolver o dinheiro e não vai usar para os nossos irmãos de rua. Graças a Deus. Aqui, nós acionamos e junto com a prefeitura fizemos dois projetos para atendimento à população de rua. Oferecendo banho, roupa, alimentação, lá no local onde eles estão. Assistência social, psicólogo. E também fizemos uma casa para quarentena. Então, nós chamamos, as técnicas de trabalho, os nossos irmãos consagrados, convencem esses moradores de rua na sua abordagem para eles fazerem o exame do Covid. Eles fazem o exame. E, independente de positivo ou negativo, eles vão para uma casa onde é especificamente para quarentena essa casa. Mas, pasmem os senhores. Pasmem os senhores. Eu sei que não é só aqui. Vários outros municípios têm isso. A dificuldade está justamente com a Secretaria da Saúde. Porque acha que morador de rua tem que ter cartão de SUS. Existe lei que garante o atendimento às pessoas em situação de rua? Nós não vamos fazer. Só depois de seis meses. Mas, quer dizer, que essa pessoa estiver precisando de atendimento especializado? Porque, sem cartão de SUS, eu sei que a UPA é obrigada a atender. E atende. A UPA atende. Agora, se a UPA precisa encaminhar para um especialista, se precisa de exames laboratoriais, aí, me vem a Secretaria da Saúde dizer que vai ter que esperar seis meses, e a pessoa vai morrer? Aí, a gente não quer. porque nós somos cristãos, somos homens e mulheres de diálogo. Nós queremos conversar. Mas, de repente, o único caminho que vai nos sobrar é procurar o Ministério Público. Ministério Público. Eu não gostaria. Eu tenho certeza que nós vamos encontrar uma solução. Mas eu tenho certeza que isso que eu estou falando, aí na sua cidade também, talvez, esteja acontecendo. talvez esteja tendo problema. Então, nós não podemos discriminar. Esses irmãos nossos já sofrem demais. Eu costumo dizer que é Jesus Cristo jogado nas calçadas, chagado, drogado, com fome, machucado, ferido. Essas pessoas trazem cada história. Eu mesmo, quantas e quantas vezes ao ouvi-los, eu digo assim, gente, se tivesse acontecido comigo, o que aconteceu com essa pessoa, eu não sei se eu estaria só na rua, se eu não estaria fazendo coisa pior, ou já morro, preso. Nós precisamos resgatar a dignidade dessas pessoas. Estender a mão, acolhendo-as. É muito triste. A pessoa está com febre, precisa de um remédio, aí não tem cartão de SUS, não pode pegar remédio na rede. E aí as entidades têm que comprar remédio com dinheiro que elas não têm. Porque dinheiro de assistência social não pode ser aplicado em medicamento. Dinheiro de assistência social não pode ser gasto em fralda. Porque é da saúde. Ou, rogo a Deus e eu confio nele. E tudo vai se acertar. Mas eu estou dizendo de um fato só. dentro de toda a pandemia. Você imagina o que não tem por aí. O que não tem por aí. Vamos rezar. Colocar nas mãos de Deus e você aí na sua cidade, no seu município, dê o seu like, inscreva aí no nosso canal da Comunidade Divina Misericórdia. Recebam a bênção. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.